E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin, e hoje a demo do game que iremos jogar é Song of Iron, que tem uma proposta muito interessante misturando uma gameplay com visão em 2.5D, side-scrolling, em terras nórdicas. Lembrando uma mistura do game Valheim com o assassino Skritt Valhalla. E pra salvar o seu povo você deve encontrar o grande templo dos deuses, mas não espere uma recepção calorosa, pois praticamente todo mundo parece estar querendo te matar. Essa demo consegue mostrar com certa clareza a proposta do que esse game possa ser a vir, e eu espero que de verdade os desenvolvedores da Resting Relic consigam alcançar esse objetivo. E se você gosta de games nessa pegada nórdica e side-scrolling, e obviamente apoiar a indústria indie, mano, shuriken nesse like, assim você me ajuda, e assim também ajuda os desenvolvedores, fazendo com que esse game alcance ainda mais ninjas. E se você ainda não é inscrito por aqui, inscreva-se, ative o sininho, e venha fazer parte do clã com os ninjas mais incríveis da internet, e claro, fica sabendo de tudo que rola por aqui. Então vamos nessa, porque eu tô muito a fim de rejogar essa demo. Bora pra action! Já estamos aqui, e obviamente a gente vai começar uma New Plus aqui, porque a gente jogou junto com os ninjas lá na Twitch, então aproveita e me segue lá na Twitch, twitch.shinobxplay, pra você me acompanhar sempre quando eu tiver live, eu aviso nas nossas redes sociais. De preferência, tem acontecido de terça, quinta e sexta, e às vezes aos sábados. Mas me segue lá, vamos começar então uma nova play de Song of Iron. Essa demo que é de um game que lembra bastante Valheim, e vamos jogar, obviamente, a gente jogou em live com um homem, a gente vai jogar agora aqui no canal com uma mulher. Uma mulher viking, guerreira, e obviamente não vai deixar nada a desejar. Afinal de contas, estamos falando de vikings, né gente? Já estamos aqui, isso que parece ser um sacrifício, até mesmo um funeral. Ali atrás a gente tem uma pedra com algumas escritas vikings, lembrando um pouco Assassin's Creed Valhalla, ou até mesmo God of War. E olha, eu vou tentar reagir um pouco como reagir em live, afinal de contas eu não quero dar tanto spoilers pra vocês, mas eu... Nossa, ninjas, esse jogo é muito bom. Sério, a premissa e proposta dele é muito interessante, e já começamos aqui. Então a gente já consegue pegar um machado, já vemos que tem um cidadão morto, por que eu falei que parece um Valheim da vida? Só que, obviamente, com uma pegada mais plataforma, ele tem um aspecto meio 2,5D, com uns polígonos, ele não é muito bem 100% acabadinho, como a gente vê em God of War, ou mesmo os Batmans da vida, que tem até um Batman, se eu não me engano, que é 2,5D, que tem uma pegada meio bem semelhante a essa. Parece que os personagens têm um peso enorme nos pés, mas não tem problema. Aqui então eu consigo dar um... o ataque, né? Se eu segurar, eu consigo dar um ataque mais forte, e se eu der a... apertar o botão rapidamente, eu consigo atacar de forma rápida. E claro, que a gente consegue dar um chutão, o que é muito legal, um This is Sparta. Já pegamos um escudo, para eu usar o escudo, eu tenho que apertar o outro gatilho. Vamos nessa. Nosso... literal... Opa! Já matamos o nosso inimigozinho aqui. Se eu quiser, eu posso pegar o item que ele deixou dropar no chão. Quando aparece esses... Ih, meu Deus do céu, já correu um vilão ali, um inimigo ali atrás. Eu consigo pegar os itens, só que, ó, como eu ataquei ele, o escudo dele, é que esse daqui não está tão zoado. Mas quando eu ataco o inimigo, os escudos vão se quebrando, assim como o meu. E às vezes é... Ah, legal. Eu consigo correr e dar um chutão no cara e morre. Ó, ele quebrou meu escudo e aí meu escudo está quebrado, não está? Eu consigo pegar o escudo dele agora, ó. Peguei o escudo dele que está super limpinho. Aqui eu consigo dar um scroll e usar o direcional. Ah, eu consigo dar um pulso para trás também caso o inimigo venha para cima de mim. Vamos nessa. Vamos continuar. Porque, afinal de contas... Hum... Ok. Vamos empunhar o escudo porque tem um arqueiro aqui. Filho da mãe, ele atirou na minha mão. A flecha está na minha mão, gente. Socorro. Vamos pegar a flecha aqui. Beleza. Tirei a flecha e eu ataquei... Mano, eu arremessei a minha... o meu machete, meu machadinho, né, na cabeça dele. foi violento. Trocar de escudo aqui e já vamos partir. Essa daqui é uma demo, então, muito provavelmente, vocês vão acabar vendo algum outro bug. Ah, você faz isso? Eu também consigo fazer, meu amigo. Beleza, vamos trocar de escudo. Eu consigo também dar... fazer rolagem. Ali embaixo, a gente pode ver que a gente tem um... uma estamina. Ah, não. Não acredito. Ah, moleque. Sai, corre. Isso. Caramba, mano. Que filho da mãe. Ele conseguiu ainda me acertar. Tá, eu preciso empurrar essa carroça aqui. Pular para conseguir escalar. A jogabilidade, tanto com o homem quanto com a mulher, são exatamente iguais, ninjas. Mas eu acredito que quando os devs terminarem esse game, provavelmente tem alguma diferença. Ah, será que ela tá viva? Você está viva, graças aos deuses. É Holfric. Ele finalmente nos encontrou. Por favor, você deve salvar o resto do nosso povo. Leve isso para a velha floresta. Encontre as pedras dos deuses. Um juramento obriga os deuses a ajudar o portador. É a nossa última chance. Não temos para onde fugir. Fique forte. Enquanto você vive a esperança. Enquanto você viver a esperança. Eu, eu te amo. Eu. Ah, não acredito. Caracas, velho. Morreu. Ninjas, aqui, ó. Quando você joga com um homem, também é essa mesma mulher morta em questão, tá? E quando jogando com a mulher, a gente também tem uma mulher morta. Parece que agora ela tem um pingente e é isso exatamente que era o começo do jogo. O loading era exatamente essa parte e agora que a gente já consegue jogar, tá? O lance é o seguinte. Eu não sei se jogando com o homem ou com a mulher seria a sua filha, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher ou se realmente é a sua parceira, né? Sua esposa. Falando aqui em relação à mulher, não tem uma lore, não tem uma identificação de quem que era aquela personagem. Mas, enfim, de qualquer forma, ninjas, eu acredito que quando o jogo tiver sido finalizado, eles vão conseguir colocar muito mais informações a respeito do que realmente aconteceu aqui. De qualquer forma, eu curti, independente do que for ali, eu curti de verdade. Já vamos nos equipar aqui. Parece que eu não tenho ainda ali nas costas, mas eu já peguei um monte de flecha e muito provavelmente eu vou pegar... Tá, aqui ela está mostrando basicamente de novo como que são as questões dos ataques e defesas. Já que a gente pegou, vamos dar aquela rolagem só pra gente conseguir passar por aquele obstáculo, subir e escalar essa parte e agora tomar cuidado porque, afinal de contas, deve ter um monte de inimigos ao nosso caminho e, obviamente, eles vão tentar nos parar. Nossa estamina consome e se a gente ficar parado a gente consegue restabelecê-la seguindo mesmo as premissas dos games só os likes da vida. Mas o lance que eu mais gostei, ninjas, é o visual desse game. Ele é um 2D, um 3D meio diferente, né? Plataforma. Então, pode ser um 2,5D? Pode. Pode ser um, sei lá, aquele... Teve o Oddity, o novo jogo lá do PlayStation 5 que os caras inventaram 2,9D. Mano, é muito doideira isso. Mas, enfim. Ó, se eu dou 2... Eu acabei de fazer um negócio que eu não entendi muito bem. Eu dei 2 pra frente e ela... É, 2 pra frente e ela dá uma cambalhota exatamente como se fosse apertar somente um botão. Última chance, velho homem. Onde está? Então, quem fez isso? Quem são eles? Gritos. Eu já vi que eu estou com o arco e flecha aqui? Então, a gente vai usar ele porque eu acredito que tem inimigo aqui. Olha, ele está vindo correndo. Ai, meu Deus, eu errei. Ixi, o cara não parou. Eu tirei na perna dele. Vamos bloquear aqui. Isso. Ixi, quase fui emboscado. Sai, meu amigo. Vai me emboscar aqui, não. Morre, diabo. Eu consegui usar o arco e flecha mas eu acabei gastando uma flecha. Olha, ela está aqui e a outra eu enfinquei na perna do cara mas eu não sei se dá para tirar da perna dele. Eu não tenho certeza se as flechas quebram também mas, enfim. Ixi, ai, caramba, aqui, ó. Deixa eu fugir. Ai, abaixa, abaixa. Hum, quase. Nossa, mano. Vocês viram que eu estou aqui um machadinho na cabeça de cara. Opa. Caramba, ele... Oh, não, não, não. Eu não posso ficar entre os dois aqui porque senão eu estou lascado. Morre nisso. Defendeu, ele quebrou o meu escudo. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Muito sagaz essa mulher, ninjas. Lembra até um pouco o Valhalla, né? O Assassin's Creed Valhalla quando a gente joga com o Ivor, mulher, essa personagem. Mano, eu curti muito esse game, ninjas. No entanto, eu joguei ele em live com vocês e estou trazendo aqui para o canal. Então, não esqueça de me seguir lá na Twitch, twitch.shenobxplay para vocês poderem acompanhar sempre quando estiverem lives. Tentar trazer... O esquema aqui, ó. Ah, não acredito. Eu também consigo pular, tá? Aqui, ó, meu amigo, ó. Eu também consigo pular, ó. E meter a machadada na sua face, seu miserável. Tá achando que é o quê? Ó, eu vi que ele está com o machado. Ó, esse machado aqui parece ter dois lados, ou seja, eu acho que ele é até um pouco mais forte do que esse, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, ninjas... Meu, o que vocês estão achando desse jogo? Sério, vocês acham que ele tem... É assim, ele é um pouco vazio, é uma demo, não sei se vai ter mais implementação de outras coisas, obstáculos, entre outras coisas, mas a gente já enfrentou alguns puzzlesinhos bem interessantes por aqui. Ó, exemplo aqui, ó. Aqui, eu posso me esconder e posso notar esse cara. Eu não consigo pegar essa tocha, mas eu vi que no vídeo de anúncio do game, a gente tem umas armas encantadas, tanto com raio quanto fogo, entre outras coisas, que foi uma das coisas que mais me despertou. Vocês viram que eu consegui escapar e me camuflar aqui? Ele lembra um pouco, bastante um limbo inside, com umas mecânicas bem interessantes, ninjas. Exemplo, ó, quando eu passo por agachadinho aqui, esse cara não me vê, mas se eu saísse que nem um maluco desesperado, muito provavelmente ele ia perceber que eu estava aqui. E aí, a gente evita o combate desnecessário, poupando tanto a vida dele quanto uma possível dor de cabeça pra gente. Isso que eu achei bizarro é um bug que eu acho que eles vão consertar, que quando a gente está em um obstáculo um pouco maior, mais alto, a gente tenta escalar, ela dá um pulo no mesmo lugar. O que eu achei deveras estranho. Ó, aqui, esse cara está aqui, vamos tentar passar aqui, ó. Boa, passamos. Tem aquele... Ah, não acredito, me viram, me viram, me viram. Ai, caramba, errei. Nossa, machadinha na cabeça. Ih, está vindo aqui por trás. Boa. Aí, defendi. Legal. Atacou. Ixi, os caras estão fazendo rolagem. Nossa, mano. Ai, não, eu estou sem machado. Socorro. Aí, eu preciso pegar, pega. Isso, boa. Peguei aqui, já era. Caramba, caramba. Não, não, não. Morre, diabo. Ele me deu uma pesada na... Mano, ele muito me deu um chutão, eu vou ir pra trás. ó, aqui ó, aqui não tem muito o que fazer, eu também vou tentar dar aquela... aquela escapada. E o pior que deu, hein? Da última vez, jogando em live com vocês, da última vez, esse cara aqui acabou me vendo. Os controles são um pouquinho complicados, ninjas, por quê? A gente está acostumado a usar o direcional pressionado pra correr, e aqui não. O pra correr é o gatilho de trás, o que é meio complicado, às vezes, de conseguir assimilar as mecânicas, né? Essa parte aqui eu já tinha ido, mas basicamente eu preciso empurrar essa carroça pra essa parte daqui pra conseguir passar ali em cima. Só não estava lembrando se era aqui que tinha um item em questão. Tá, mas vamos lá. Vamos tentar escalar. Opa, apertei de novo, botão errado. Vamos correr, vamos pra frente, desse aqui, ó, na surdina, pegar ele aqui, ó, pressionei pra ficar um ataque mais forte e mandar um hit kill nele, já era. Putz, ele deu ataque sequencial. Excelente, pelo menos a gente conseguiu pegar um escudo novo. Vamos prosseguir. Ó, tem aquele cara lá atrás, ele vai muito provavelmente correr pra cima de mim aqui. Ah, não acredito, não acredito, não acredito. Só, só corre, só corre. Ah, não, 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 não. Cuidado, cuidado. Defende, defende. Boa. Não, não, não. Não, nossa, gente, eu fiz tudo errado, tudo que não devia fazer eu fiz, eu tava tão concentrado que eu não falei nada, mas a gente acabou morrendo. O loading, aparentemente, é rapidinho. Já voltamos, voltamos justamente daquela parte. Eita, deu um bugzinho ali, Boa, matamos esse cara de novo. Aí o lance é o seguinte, eu preciso... Ai, 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 isso tinha na flecha, ai, flecha saiu voando pra trás. Isso, entendeu, ataca, boa, beleza, vamos pegar todos os nossos itens. O lance é o seguinte aqui, ninjas, eu preciso conseguir matar o máximo de inimigos possíveis antes deles se amontoarem perto de mim, porque dessa forma eu evito que... Exemplo, aqui, ó, eu vou correr, eu vou tentar pegar esse cara aqui, ó. Não, eu errei, eu errei, eu não acredito. Tá, beleza, tem que tomar cuidado. Ai, eu tô no meio dos dois, eu não posso ficar aqui. Ai, eu tomei. Ai, tá vindo outro ali atrás. Isso, foge, 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 boa. Ai, meu Deus, o que eu fiz. Nossa, eu não sei o que eu fiz, mas eu não tô fazendo nada do que eu... me planejei pra fazer. Ai, ai, ele dependeu, eu tô sem flecha agora, tá? Vamos tentar atacar esse. Ixi, tá vindo mais dois ali, mano. Socorro, mano, socorro. Ah, não, 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 corre, 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 meu Deus do céu. Pra onde que eu atirei essa flecha, gente? Eu tô sem escudo. Boa, boa, isso. Não, não, depende, depende. Não, 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 Nossa, mano, eu quase morri de novo, gente. Às vezes eu quero apertar um botão e eu não sei que botão que eu tô apertando, eu só sei que eu tô indo que nem um maluco. Beleza, pegamos aqui. Ah, eu consigo puxar essa caixa. Legal. Eu, 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 eu não tô com escudo. O jogo é um pouco escuro aqui, ninjas, a gente tá meio que jogando nas sombras. Aqui eu tenho um machado duplo, ou seja, um machado com um pouco mais de potência pra conseguir eliminar os inimigos. Mas eu tô sem escudo. E eu não tenho certeza se a gente consegue usar várias armas ao longo da jogatina. Chegamos aqui numa parte, um foguinho pra nos aquecer rapidamente, enquanto a gente prossegue. Eu acredito que isso daqui seja um checkpoint. Se a gente morrer, talvez a gente volte daqui. Mas vamos nessa. Vamos tentar finalizar essa demo aqui junto com vocês, pra vocês poderem acompanhar e ver exatamente como que é esse game. Claro, ele tá com uma proposta de chegar aí ainda esse ano. Eu acho que aqui nessa parte tá meio vazio. Esperava ter algum tipo de inimigo ali, mas por se tratar de uma demo, Nossa, ela demorou muito pra atacar. É, eu não consigo carregar duas armas, duas armas ao mesmo tempo. Mas vamos com o machadão, porque o machadão parece que tá meio, bem mais, é bem mais forte. Só que ele é um pouco lento. Olha só, tem mais um machado aqui. Deve ter algum inimigo. Ah, sabia. É amigo esse cara aqui ou não? Ah, não, não é amigo não. Nossa. Nossa. Tadinho dele, o cara foi pular. Ai, meu Deus, tem alguém atirando ali atrás, atirando no próprio amigo. Ih, eu tomei um tiro. Não, não, não acredito. Gente, tinha alguém atirando no arco e flecha em mim, e o mesmo que tava atirando no arco e flecha em mim, atirou no próprio amigo. Que loucura. Beleza, a gente continua então agora daqui. Tem um inimigo, os inimigos aqui. Vamos tentar matar aqui de novo. Pulinho básico, machadinho na cabeça, ele dependeu. Ai, ele tá atirando. Uau, o cara já atirando em mim. Cadê meu machado? Mano, eu toquei no cara. Socorro. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Morre, diabo, morre, morre. Não, não acredito. Eu toquei, amare o machado. Não tem como mirar nos inimigos que a gente tá atacando. São os inimigos que estão na nossa frente. E aí, por conta de ser os inimigos que estão na nossa frente, não tem muito o que fazer, ninjas. Ó, a gente já fez um esquema aqui, ó. Agora eu pego esse cara aqui, ó. O problema é que estão atirando em mim. Nossa, morri. Vocês viram, mano, nossa, eu vou ter que ir muito rápido matar esse arqueiro. Eu vou ter que ir muito rápido matar esse arqueiro. Rapidão, ó, vamos lá. Ué, que bizarro. Eu comecei sem arma. Beleza, pegamos um machadão de mão dupla. Vamos matar esse cara aqui, ó. Ou melhor, aí, eu preciso ir lá. Isso, aí, mata o arqueiro. Boa. Eu matei o arqueiro. Tava atrás da árvore, não deu pra ver. O pessoal tá vindo pra cima de mim. Vamos tacar essa flechinha aqui nele. Morreu. Isso, defendeu. Boa. Morre. Nossa, eu matei todo mundo? Gente, o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz, mas eu matei todo mundo. Literalmente, todo mundo morreu. Excelente, pelo menos isso. Eu não sei o que eu fiz, só que eu saí correndo que nem um maluco e fui matar o... Principalmente o inimigo que tava me matando mais... Morre, diabo. Nossa. Partiu o cara ao meio, literalmente. Nossa, que jogo bonito, ninjas. Olha essa água. Não tá das melhores, mas pela qualidade, por ser um indie, gente, eu adorei. De verdade, é um jogo que eu... Eu gostei muito desse jogo. Ele tem tudo que eu gosto num jogo. Ele lembra até bastante aquele jogo que a gente fez recentemente. Eu vou deixar um card aí aparecendo pra vocês. Aquele clã, o Connel, lembra bastante também, pela premissa de ser um... What the hell? O que que tem por aqui? Opa, o que que é isso? Ué, travou? Nossa, tinha muito travado aqui, ninjas. É bug de demo, gente, bug de demo. Não dá pra... Não dá pra ser perfeito. Mas enfim, vamos nessa. Não sei o que a gente tem por aqui, mas parece que a gente tá... chegando no boss. Só literalmente parece que a gente tá chegando num boss. Eu vou com o escudo e esse machado duplo. O que raios a gente vai ter aqui de surpresa? Eu já sei, mas eu só tô fazendo surpresa pra vocês. Eita, Jesus. É um troll, um orc, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Esquemão. Ah não. O esquemão é passar por baixo, mas... O esquemão é estratégia aqui, é passar rolando por baixo dele e atacar pelas costas. Na pegada, Dark Souls. Ah, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. Tá, vamos tentar só... Boa. Só descansar um pouquinho aqui, ó. Tomar distância, descansar. Ele não é muito difícil, só preciso tomar cuidado realmente com esses ataques dele. Eu consigo pegar as flechas dele enquanto eu tô muito perto, mas... Não, droga. Esquiva, menina. Ó, eu consigo pegar as flechas dele, ó. Ai, caramba. Nossa, ninjas, a estratégia não tá funcionando nada. Que terrível. Meu Deus, eu apertei, eu botei errado, eu ataquei o meu machado nele sem querer. Tá, agora eu tô sem machado, eu preciso conseguir pegar esse machado, mas eu tô ficando cansada. Eu tô cansada, eu tô cansada. Corre, corre, corre. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Eu joguei arma nele sem querer. Vamos lá, agora eu preciso tentar pegar o meu machado. Boa, peguei, peguei. Isso. Agora, reta final. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que tomar cuidado, eu tô quase morrendo. E acho que ele também. Vamos lá, ataca. Isso. Boa! Aê, morreu. Finalmente, gente. Essa parte aqui é frenética, lembra um pouco Dark Souls. E é isso aí, ninjas. Finalizamos nossa demo. E eu adorei, gostei, muito obrigado por jogar. Adicionem esse game na sua witch list. Ninjas, eu acho que deu pra vocês terem uma ideia de como que é o game Song of Iron, né? Eu adorei. É uma premissa muito interessante, muito provavelmente a gente vai jogar em live esse game quando ele já tiver 100%. Aproveita e me segue lá nas minhas outras redes sociais, confira também os vídeos que já rolaram aqui no canal e pra você que ficou até o final, meu muito obrigado, fique em paz e até mais. Fui! Fui!